Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a série, o noite e dia No meio da putaria, Eduardo estourou Todo arrumado com as top do meu lado Sou playboyzinho afamado, aonde chego tem o alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a série, o noite e dia No meio da putaria, o estilizado estourou Todo arrumado com as top do meu lado Sou playboyzinho afamado, aonde chego tem o alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Eu quero mandar um abraço especial Pra meu primo Bugandrade Efermoral Bem constilizado assim, ó Forrozinho gostosinho Na pisadinha diferente, ó E essa é do meu amigo José Andrade, hein Da banda Envolventes do forró Olha o que você perdeu Seu erro não é problema meu Você não deu valor e agora quer voltar Mas agora eu sou mais eu Se liga, a boizinha perdeu Tô na balada, curtindo com as amigas Agora tô estourado no meio da galera Lançando nova moda pegada Que essa é só As elas são pegação com as novinha Elas ficam loucas quando eu toco a pisadinha Agora tô estourado no meio da galera Lançando nova moda pegada Que essa é só As elas são pegação com as novinha Elas ficam loucas quando eu toco a pisadinha Olha o que você perdeu Seu erro não é problema meu Você não deu valor e agora quer voltar Mas agora eu sou mais eu Se liga a vozinha perdeu Tô na balada curtindo com as amigas Agora tô estourado no meio da galera lançando Nova moda pegada que essa é só As alas são pegação com as novinha Elas ficam loucas quando eu toco a pisadinha Agora tô estourado no meio da galera lançando Nova moda pegada que essa é só As alas são pegação com as novinha Elas ficam loucas quando eu toco a pisadinha Vê esse estúdio hein Gravando tudo com som e qualidade 100% original É pra tocar no paredão Vê esse estúdio Vê esse estúdio E eu de cá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Certo, arte, estilista Falando de amor Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Vem se apaixonar Conchizado Falando de amor Vem se apaixonar com o Eduardo E tentou sem bater Me fez acreditar Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era tão numa de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estaco Só esperou vir a reunião estável Pra me mandar de vez a intimação Homem deixou na pinta Só bebendo pinga Ouvi do modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida Homem deixou na pinta Iva Só bebendo pinga Ouvi do modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida Chegou sem avisa Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era tão numa de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estaco Só esperou vir a reunião estável Pra me mandar de vez a intimação Homem deixou na pinta Iva Só bebendo pinga Ouvi do modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida Homem deixou na pinta Iva Só bebendo pinga Ouvi do modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama essa bandida Seu juiz Eu ainda amo essa bandida Vem se apaixonar com o vestido dado Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando estilizado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na farra Três carrafas de crio Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com o outro cara ela fugiu Tá roxeta Tô nem tento Pode crer você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem tento Pode crer você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Quero mandar um forte abraço Pra meu amigo povo Rodrigues O panda de Macaparona Esse é rochedo Esse é moral Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando estilizado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na farra Três carrafas de crio Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com o outro cara ela fugiu Tá roxeta Tô nem tento Pode crer você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem tento Pode crer você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo 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 Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Gostou safadinha? Solta na pegada Solta na pegada do chichado E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor 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 Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor está aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor 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 Música Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou dele Te amar de verdade, e a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vim resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não se aliança e véu Vendo essa pegada apaixonada Vem com o estizado Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou dele Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Amante não usa aliança e véu Amante não usa aliança e véu Sempre fui guerreiro, mas fui de primeira me vi E defesa o coração, perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Junto os coladinho, me beija a noite inteira Sexo na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim Me fixa ao olhar, vou te falar Fui alona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que eu Cê é doado, estilizado Você me tocauteou, mulher Sempre fui guerreiro, mas fui de primeira Me vi em defesa e o coração perdeu a luta Sim, adeus bebedeira, vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com o ladinho Me beijo a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que eu Cê é doado, x-ado Vem se apaixonar com o Eduardo Estimitado? E essa é maravilhosa, hein? Vem comigo assim, ó Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz, adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe se alguém ter feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém ter feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz, adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe se alguém ter feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém ter feito O que você tanto espera Eu era, eu era Eita, swingado gostoso, hein Se é Eduardo Chinzada, hein VS Studio Gravando tudo com som e qualidade 100% digital E vem na pegada gostosa do Mato E vem na pegada gostosa do Mato E vem na pegada gostosa do Mato Interior, fazenda na praia Uma cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim do sertão pra fazer bem diferente O galante adorna O galante adorna Mato Inteligente na fazenda de cavalo Que luz e gostoso E na cama botando o kit Matuto inteligente Matuto inteligente Que luz e gostoso E na cama botando o kit Matuto inteligente Matuto inteligente Que luz e gostoso E na cama botando o kit E essa eu ofereço a meus amigos, hein Ednilson Costa, Davidson Costa, Wellington Costa Esses são adultos inteligentes, hein Ô pegada gostosa, hein Vitellio, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim do sertão pra fazer bem diferente Vou galante a dor, matuto inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim do sertão pra fazer bem diferente Vou galante a dor, matuto inteligente Na fazenda de cabalos, na cidade de Jaguar Eu vim do sertão e agora eu vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiros ingostosos e na cama botando quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiros ingostosos e na cama botando quente Quero mandar um alô especial Pra meu amigo Márcio LX e o som da galera, hein Esse canta demais Tamo junto, meu parceiro Zé Eduardo estilizado, falando de amor E eu quero mandar um alô especial Pra meu amigo Dário do Cavaco, de Macaparana Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Eu resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom Nesse sorriso lindo que só você tem Vi que eu reparei em tudo Deve tá me ensinando Eu já te perdi uma vez Eu não posso te perder de novo Nem sonho Vem falar de amor com o Eduardo estilizado, vem! Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Eu resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Vi que seu perfume é tão bom Nesse sorriso lindo que só você tem Vi o que eu reparei em tudo Deve tá me ensinando Eu já te perdi uma vez Eu não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Se é pra falar de amor Vem com o Eduardo estilizado Vem com esse saxofone apaixonado O meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal? Se eu estou morando só Então Só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver Sente E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Eu aqui Sente Porque eu estou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Quero mandar um forte abraço Pra meu amigão Wagner Cavalhos Lá de Pagmira Esse é moral E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Eu aqui Sente Porque eu estou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Vem com o Eduardo estilizado, vem Vem nessa pegada diferente Nesse swingado gostoso Por que que foge de mim? No começo não era assim Nosso lance é muito amor Ainda tempo não acabou Não me deixe carente De amor Decidi que eu vou te deixar Outra vez que eu te quero Minha briga era te implorar Não suporto greve de amor Não me deixe carente Por favor Se não eu vou embora Não volto mais, não volto mais, eu não volto mais Se eu embora, se eu embora, eu não volto mais O que que foge de mim? No começo não era assim Nosso lance tinha muito amor, ainda tempo não acabou Não me deixe carente de amor Decidi que eu vou te deixar, outra vez que eu te quero Minha briga era te implorar, não suporto greve de amor Não me deixe carente, por favor Senão eu vou embora, não volto mais Eu não volto mais Simbora, simbora, eu não volto mais Eu não volto mais Simbora, simbora, eu não volto mais Se é Eduardo estilizado Mais uma vez falando de amor E pra encerrar meu CD com chave de ouro Eu vou cantar uma do meu ídolo Vou cantar uma do amado Batista Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E eu quero mandar um alô especial Padreano CD Meu pais são Igais CD Os moral de Macaparana Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor